Olá galera, beleza? Estou trazendo aqui para o canal mais um vídeo e dessa vez galera, como vocês podem ver, eu peguei uma caixa de isopor, ela tem 150 litros, tá aqui fora da caixa, o meu aquário é de 200 litros, então ele é um pouquinho maior, assim, entendeu? Então é isso galera, já estou terminando de encher uma caixa de isopor, eu vou estar criando outros peixes, vou estar começando a criar guppy, guppy comum, aqui tem a criação de espadinha, que deram um monte de alevinos juvenis, não vai dar para ver, mas deram bastante alevinos juvenis, esses daqui já são os alevinos mais velhos, esse daqui é da primeira cria, esse maior, esse daqui é da segunda, esse daqui é da última cria, esses mais clarinhos, e eu deixo aí, né, a bombinha funcionando a todo vapor, tá aí, umas plantas, um tronco central, essas pedras aqui, este que é o segredo, é empilhar várias pedras, formando tocas para os alevinos conseguirem refúgios, para os peixinhos não comerem os filhotes, ok? Ok, aqui tem uns gups selvagens, mas sem problemas, ok? Aqui eu vou estar colocando uma bombinha, circulação, ou eu posso estar optando por um sistema natural, colocar várias plantas, falta colocar o substrato, mas eu acho que eu só vou colocar pedra mesmo, sem substrato. Tá aí, agora falta ciclar, e é isso galera, ou não galera, eu vou colocar um acelerador biológico, e a semana que vem eu gravo um vídeo, mostrando como que está o sistema tudo, beleza? Galera, essas criações que eu estou fazendo, é tudo para comercialização, ou seja, eu vou vender, ok? Vou estar mostrando aqui, ó, essa aqui é a minha criação de espadinha, essa aqui é a criação de guppy, eu soltei uma guppy fêmea aqui, esses daqui são tudo lebist, é, guppy selvagem, ok? Só essa daqui que eu soltei uma guppy comum, o resto é tudo selvagem. Tá aí a caixa d'água enchendo, quer dizer, a caixa de isopor. Vou mostrar aqui para vocês o lebist, quer dizer, a criação de molinésio. Tá aqui, num galão de 20 litros, aqui tem betas, e aqui tem uma criação de tilápia, alevino de tilápia. Ok? Aqui está os aquapisos, já terminei o sistema de jogar água, eu tampei porque estava dando uma epidemia aqui na minha cidade, de dengue. A bomba vai jogar aqui, fazer todo o sistema. Tá aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, e é isso, galera. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.